o Brasil bom dia Brasil bom dia bom dia no Rio Grande do Norte quando não é árvore frutífera é sal e petróleo ó nós estamos num lugar que tem sal e petróleo ali é o sal pessoal para todo lugar que você olhar lá longe é salinas a montanha de sal longe ó e aqui é salina pessoal o sal ali ó eu tô lá dentro carregando aqui é assim é tipo um planão o mar vem ele vai tá aí feito esses coxas aí ó ele vem ela água passando água passando aqui dentro do canal são canal bombeamento eles vão juntando água do mar ali ela vai crescendo crescendo vai juntando vai salinizando aí de uma certa altura e para de deixar água que fecha aquela entrada do canal naquele canal depois vai só colher vou te mostrar outra coisa interessante aqui no Rio Grande do Norte aqui ó a área no chão vou fechar aqui o câmera o Lourinho mostra eu aqui só que que eu gostou de você viajar para o Nordeste cara apesar do Rio Grande do Norte tá com situação meio de insegurança todo mundo tá tá instável né mas é um lugar bonito tá lá o sal lá tá vendo pessoal as porções as porções lá lá tá E aí aqui ó a própria salina ó o chão aqui é mole e eu tô afundando nesse chão aqui molinho ó aqui ó pegado aqui ó já o mole pra caramba mas ao quê que tem dentro aqui dos da salina eles estão fazendo sal lá fazendo sal naturalmente vai juntando a água vai batendo serviço lá vai batendo o sol ela vai ficar naqueles porções lá lá tem os ventilador gigante cadê está para lá olha lá o tanto lá, na verdade a gente chama de torre aeólica, né, a ar, né, gira pelo vento, então produz, ele também é riqueza, produz energia sustentável, limpa, aqui separadinho, feito o processo certinho, para não misturar, mas o que tem aqui, não vai importar não, olha que legal isso aqui, isso aqui é petróleo pessoal, olha isso, olha lá o martelão, está sugando o petróleo, é proibido de chegar muito perto, além de, é uma área privada, não pode chegar muito perto, mas está cercado, olha lá, proibido, não se aproxime, quem nunca viu o petróleo está aí, até um meladinho preso ali no cana, olha que legal, quer ver o petróleo mesmo, é doido que eu levasse, ó, óleo, ó, poço, temporariamente, não sei o que, automático, olha lá o melado do petróleo, você nunca viu o petróleo, pode encostar, está escrito, risco de tomar choque, não vou encostar não, olha lá o petróleo melado lá, na bomba, opa, mutuca, rapaz, olha a mutuca, nossa, vou correr daqui pessoal, mutuca está atacando aqui, não dá para ficar aqui não, meu Deus do céu, vou correr, olha aí que bacana, olha o cavalo de pau, estou filmando com você, é a mutuca mais dano aqui, olha lá o melado do óleo preto aí, ó, esse é o petróleo lá de dentro do chão pessoal, é um óleo pretão, está vendo, vou colocar essa mutuca aqui, nossa senhora, muita água parada aqui, sim, água parada é mal de falar, né, olha aí que legal, agora aqui é eu, vou finalizar aqui, a mutuca está me pegando, e é eu, junto a um poço de petróleo no Brasil, o mutuca foi embora, olha aí ó, olha que legal, bacana, aí fala que o Brasil não tem dinheiro, que o salário mínimo, o brasileiro é mil, não pode aumentar, aumenta 18 reais, tem que dividir essa riqueza com a gente pessoal, se é seu, é meu, um beijo no coração, está aí a salina, os caminhoneiros para recarregar o sal, está aí o posto de petróleo que é seu também, tchau, tchau.